O julgamento do rapper e magnata da música, Sean Diddy Combs, está marcado para maio de 2025. O juiz de instrução do caso anunciou nesta quinta-feira que o artista acusado de liderar durante anos uma violenta rede de tráfico sexual será julgado no dia 5 de maio do próximo ano. O magistrado também ordenou que o artista que esteve presente na audiência permaneça preso enquanto ocorre o julgamento. Sua mãe e seus filhos estiveram no tribunal. Depois de negar em duas ocasiões sua liberdade mediante pagamento de fiança, o juiz assinalou que a defesa não havia apresentado nenhum novo pedido de libertação. O rapper de 54 anos ainda enfrenta uma ação civil, apresentada por mais de 120 vítimas, entre elas 25 menores no momento dos fatos, que o acusam de agressão sexual. No Tribunal Federal de Manhattan, os promotores acusam Combs de utilizar seu império musical para apoiar um violento sistema de exploração sexual. Mesmo que você seja uma celebridade, você não está acima da lei. Mesmo que você seja uma celebridade no mundo do entretenimento, no mundo dos negócios, nos esportes, na religião, na educação, você não está acima da lei. Então, você terá que enfrentar as consequências do que você supostamente fez. O rapper se declarou inocente. Pediri é descrito por suas supostas vítimas como um violento predador sexual que utilizava o álcool e drogas para conseguir submissão.